Moradores do Pontal estão reclamando da dificuldade de pegar ônibus após a implantação do novo sistema de integração que está funcionando no bairro há pelo menos agora, há menos de uma semana. O Bruno Protássio está no local e traz mais informações agora para a gente. Vamos acompanhar. Bruno. Douglas, a reclamação aqui é porque houve uma mudança na operação do ônibus no Pontal com uma integração nova que prometia, segundo o DMTT, melhorar as viagens dos passageiros que saem daqui do terminal. Só que na prática não é isso que tem acontecido e nós viemos ouvir a população, principalmente aqueles que estão no dia a dia utilizando o transporte público. Eu vou conversar com a autora Almirante, ele é estudante e tem passado por muitas dificuldades porque essa integração não tem facilitado a sua vida. Conta mais ou menos o que tem acontecido com você, Arthur. Bom dia. Realmente, bom dia. Nós que estamos estudantes estamos sofrendo uma grande humilhação. Ontem a gente foi falar com o pessoal da DMTT, que é a dancada de transporte de ônibus, falar para eles, para a gente subir por trás. Tanto eles, Santos Fiscal, na maior ignorância, falando não, não para a gente. E a gente está cansado. O pessoal do Pontal quer alguma solução, a gente não está aguentando mais. O quartão do ônibus, que é disponibilizado pela Prefeitura, disponibiliza 44 passagens por mês. Com a passagem que dá aqui, eu só estudo 11 dias. E o resto dos dias, eu vou para a escola como? A gente quer alguma providência. Botaram essas integrações aqui no Pontal, a gente tinha duas linhas de um Pontal. Mas era melhor do que com essas novas integrações. Estão atrasando, mal dão assistência para a gente. O Pontal está esquecido. A gente quer uma solução para a gente. Como que a gente fica nessa situação? Antes dessa mudança, você conseguiu utilizar as suas passagens normais? Duas passagens por dia. Agora eu estou usando quatro. Porque eu pago uma daqui para poder ir até o trapiche. Do trapiche, eu pego outro ônibus. Na volta também. Um até o trapiche, do trapiche para o Pontal. Fora a demora. E eu também vou citar aqui uma coisa que está acontecendo. Porque estão dando a integração, mas não estão dando acessibilidade. Por exemplo, segurança. Qual é os alunos de UFAL que, quando voltarem de greve, vão ficar de noite no trapiche? Mas vão ficar a mercer dos assaltos, de morte. Isso acontece porque não é nenhum filho deles que estão lá. Porque se fosse, no chante estaria uma solução. Como é a gente, estudantes e trabalhadores, a gente pode sofrer. Obrigado, Arthur, pela situação aqui, o relato. Agora a gente vai ouvir também a Manuela que está aqui. Manuela, como é que tem afetado esse dia a dia, dessa mudança recente para cá, para vocês? Então, bom dia. Mais uma vez, a intenção da integração seria de melhoria para a população. E isso não tem acontecido. A maior reclamação nossa é essa questão da incompatibilidade de horários. Porque aqui a gente sai, não sabe, nunca consegue conciliar com os horários de lá. Então, quando chega lá, já tem saído. A questão da gratuidade que está sendo cobrada duas vezes, e aí eu também tenho uma filha que estuda. Na segunda semana do mês, a gente já vai ter que colocar crédito. Então, mais 40 passagens. É um custo que vai aumentar. E essa instabilidade dos horários, principalmente para quem está à noite, retornando. Que chega lá e às vezes não tem mais. Por exemplo, o último ônibus sai de lá de 11h40. E aí tem pessoas que chegam mais tarde que isso. E não conseguem fazer esse retorno para casa de forma tranquila. Porque quando chega lá, já não tem mais esse transporte para que eles façam uso. E isso vai complicar mais ainda no fim de semana. Porque o fim de semana vai ser bem mais espaçado esse tempo de horário, de passagem deles. E sim, tem pessoas que trabalham no fim de semana. Hotel, restaurante, todas essas modalidades funcionam de domingo a domingo. E aí, como é que a gente faz? A gente precisa realmente de uma atenção maior para o pontal, para que a gente consiga ir e vir. É um direito básico. Ir e vir é um direito básico. E a gente precisa garantir esse direito. Obrigado, Manuela. Vou conversar também com a Fabiana, porque realmente tem sido um problema que foi gerado desde a mudança. Bom dia. Tem sido um transtorno muito grande para toda a comunidade do pontal. Não digo só por mim, mas como todo mundo que está usando. Porque a intenção foi facilitar, mas não facilitou em nada a vida. As pessoas daqui continuam pegando os mesmos ônibus que saíam daqui. Eles que teriam nove linhas à disposição. Mas quando se chega no trapiche, não existe. Essas 19 linhas à disposição. A gente fica jogado no terminal do trapiche, sem contar, como a Manuela falou, a questão do retorno à noite. Não tem segurança. A partir de 10 horas da noite nem o fiscal do ônibus está lá. Aí a gente fica jogado lá no terminal do trapiche, esperando a integração que saia de 11h15 e outro de 11h40. A maioria das pessoas estão vindo, chegando depois desse horário. Se não tiver o dinheiro do Uber, ela está vindo a pé do trapiche para cá. Quer dizer, pode ser assaltada, pode ser estuprada. Quer dizer, era melhor que tivesse os ônibus da maneira que estava, tendo uma melhoria. Não, essa integração não ajudou em nada a comunidade. Obrigado, viu, Fabiana. A gente acabou de, inclusive, ver o momento que chega o ônibus até aqui o terminal. E a reclamação é essa por parte dos estudantes, por parte dos moradores que têm enfrentado toda essa instabilidade desde o dia 1º de junho, quando passou a valer esta mudança feita pelo DMTT. Volto com você, Douglas. Ok, Bruno. Valeu. Muito obrigado pelas informações. A gente espera que, quando as mudanças acontecem, que sejam mudanças para melhor. Mudar para melhor. Se mudar para pior, não dá. Mostramos ontem essa história. Os moradores, as pessoas reclamando. O DMTT precisa fazer esse ajuste. Vai ajustar? De que forma? Como isso pode ser mudado? Então, é um questionamento que a gente faz. E essa resposta, só quem pode dar é o Departamento Municipal de Transporte e Trânsito, DMTT. Inclusive, a nossa produção entrou em contato com o DMTT. Estamos aguardando uma resposta. Até agora, essa resposta não chegou.